Alguns pesquisadores, entre eles João Biel e o Robert Witttaker, têm chamado de farmacêuticalização da nossa vida. Ou seja, uma resposta única, centrada na oferta de drogas psiquiátricas, por vezes distribuídas em um enorme e caríssimo mercado médico. O primeiro passo para lidar com uma pessoa que esteja vivenciando uma crise dos seus sentimentos não necessariamente da ansiedade. A pessoa pode estar com uma crise de medo, com uma crise de tristeza, que são outros sentimentos que a gente experiencia também de forma intensiva. O primeiro passo é suspender os preconceitos. Suspender o preconceito de que aquilo possa ser uma doença, de que aquilo é algo intrínseco daquela pessoa, ou seja, discriminá-lo pelos seus próprios sentimentos. Ao você suspender os preconceitos, você vai estar pronto e preparado para acolher a pessoa do jeito que ela vem, do jeito que ela está. Tremendo, confusa, com dificuldade para se comunicar. Ao acolhê-la, ao dar esse passo importante, você pode disponibilizar para ela o que você tem de mais sensível. A sua companhia, um abraço, uma escuta dos detalhes ou do que ela tem para dizer, mesmo que esteja confuso, você pode ajudar ela a expressar o sentimento de forma confiante. E ao fazer isso, automaticamente, quem acolhe, quem é acolhido, tem condições de construir o cuidado. Para todos os sentimentos que nós vivenciamos, em especial para aqueles que a gente tem dificuldade de lidar, o SUS conta com profissionais e com serviços de saúde que podem atender as pessoas. É claro que em algumas situações, e dependendo de algumas das condições em que as pessoas se encontram, talvez elas precisam de serviços especializados, profissionais mais treinados ou especializados no atendimento específico de algumas condições. Então, para todos esses casos, a rede de atenção psicossocial, a RAPS, pode ser uma excelente oportunidade de cuidado. Mas vale lembrar também que, para além do SUS, existe uma enormidade de profissionais, inclusive de terapeutas alternativos, de práticas integrativas e complementares em saúde, de recursos comunitários, amigos, amigas, familiares, o povo da igreja, os amigos da escola, são todos recursos efetivos para ajudar a pessoa a lidar com os problemas da vida, em especial com aqueles sentimentos que ela vem enfrentando de forma muito intensa. Consciência e aceitação dele. E depois, em que a gente começa a ter dificuldade de expressá-los, de exprimir as nossas emoções, isso pode gerar um sofrimento mental importante. Por quê? Ora, os sentimentos, eles são a dádiva humana que entregamos ao mundo. É a forma que temos de dizer à vida o que sentimos ao nos impactar com ela. Imaginem vocês se, porventura, a gente se negar a experimentar esses sentimentos ou a experimentar essa dádiva humana de forma integral, nos calando, nos isolando, ou até mesmo negando os nossos sentimentos. Ao fazer isso, a gente assume um processo de difícil mobilização e que sempre provoca muito sofrimento, que é o da desumanização da nossa própria saúde. Passamos a lidar com nós mesmos e com nossos sentimentos de forma desumanizada. Não aceitando o que ele compõe, a nossa dádiva divina enquanto pessoas e humanas. As caminhadas, em volta do bairro, no lugar aprazível, ajuda ela a lidar com aquele sentimento. Ao caminhar, por exemplo, ela tem condições de respirar melhor, de dar vazão aos seus sentimentos, e inclusive de conseguir experienciar aquele sentimento de forma diferente. Em vez de estar dentro de um quarto aprisionado, todo se debatendo de ansiedade, ele pode expressar, viver esse sentimento fazendo uma boa caminhada. Esse é um recurso, um dos recursos mais simples e possíveis. Mas existem tantos outros. As práticas integrativas e complementares, que começam na meditação, no yoga, no tai chi, em tantos usos de produtos naturais e culturais, todas são formas humanizadas e delicadas da gente ancorar, da gente experimentar esse sentimento com o apoio de algo que seja terapêutico. As práticas grupais, as rodas, os grupos, as equipes, também são formas eficazes de nos ajudar a lidar com esse sentimento. Mesmo porque, por vezes, ele é experimentado coletivamente. As equipes de trabalho, por exemplo, podem viver o sentimento de ansiedade de forma coletiva, ao ter que entregar um produto, ao cumprir um prazo. Então, veja que o próprio grupo, a própria grupalidade, aquilo que nos fazem sujeitos coletivos, pode ser apontado como um excelente recurso terapêutico para lidar com a ansiedade. Nós temos aqui na Universidade Federal de Ouro Preto, o Abrace, o grupo de cuidado e acolhimento dos estudantes da UFOP, um grupo terapêutico. Hoje, a tarefa é construir um espaço de acolhimento e promoção do bem-estar e da saúde mental. Lá no Abrace, todas as sessões, a gente enfrenta juntos as dificuldades de lidar com a ansiedade e construímos saídas, modos de lidar e nos desenvolvendo enquanto pessoas, nos humanizando para lidar com os nossos sentimentos e construir o cuidado. Deixo aqui o convite especial a todos e todas.